Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, aquarianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Te convido a se inscrever aqui no canal. Estamos aí caminhando rumo aos 500 mil inscritos. Então, manda o canal para os amigos, familiares, se inscreve. Não fique clandestino por aqui, aquariano! Já se inscreve, ativa as notificações, convida a galera para se inscrever. Também já deixa aí o seu like, o seu comentário, porque é isso que define a ordem de postagem. E você, interagindo, na semana que vem o seu vídeo estará entre os primeiros a serem publicados. Também te convido a vir a conhecer o nosso Instagram, E vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana. Vou começar com o oráculo dos arcanjos. Então, vamos ver qual é o arcanjo que está te protegendo e qual é a mensagem que ele tem para você esta semana. Bora lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de aquário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de aquário. Eita! Menina que voou longe! Esse arcanjo está retado, hein? Esse arcanjo está que está, porque ele voou! Está voando! Eita! Que lindo! Arcanjo Gabriel! É interessante porque, olha que linda a imagem! Na hora que eu olhei para essa carta, me veio muita energia de Mãe Maria. E eu estou toda arrepiada agora. Está me vindo um arrepio bem aqui, ó. Sabe quando arrepia aqui no antebraço, né? Menina! Vamos ler a mensagem? A mensagem de arcanjo Gabriel. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Uma carta que, claro, obviamente vem falando de aquarianos e aquarianas aí, começando a trabalhar com crianças ou descobrindo uma gravidez. Então, aquariano e aquariana. Se você não quer ter um filho agora, se proteja. Porque essa energia vem trazendo a energia das crianças, a energia da fertilidade, da novidade. Tudo bem. A energia da criança, a energia de novas pessoas, ou de novos projetos, ou de novos empreendimentos, ou de novas aquisições. Então, espere aí. Gente, alguém vai descobrir uma gravidez, tá? Está muito claro isso para mim. Não fique desesperado, caso não seja o seu caso. Mas vai ter, ou você vai descobrir uma gravidez, ou alguém da família vai revelar uma gravidez. Tem criança nova entrando aí na vida de aquário, tá? Ou alguns aquarianos pensando em adotar, né? Ou gestando, né? Vamos levar isso para o lado da vida profissional. Gestando novos projetos, gestando aí novas intenções de vida. Enfim, tá? Iniciando, de repente, novas pessoas chegando na sua vida para iniciar um relacionamento. Tá? Para você que trabalha com crianças, muito favorecido. Você que é professor, professora, psiquiatra, psicólogo, né? Terapeutas, cuidadores de crianças. Enfim, muito favorecido, tá? Então, de repente, você conseguindo um novo emprego nessa área, ou desenvolvendo algum tipo de projeto com criança, principalmente crianças especiais, com algum tipo de deficiência, ou que estão lutando contra algum tipo de doença, sabe? De câncer, assim. Crianças, ah, vou fazer um trabalho com crianças que estão com câncer. Que foi o que me veio aqui intuitivamente. Tá? Então, esses trabalhos todos muito favorecidos. Agora, ah, Isabelle, pelo amor de Deus, não quero ficar grávida. Não estou desenvolvendo nenhum novo projeto. O que que é? Vamos trabalhar a criança interior. Tem uma meditação aqui no meu canal, que é a meditação de transmutação e poder pessoal. Eu indico sempre essa meditação, porque ela é bárbara. Faça essa meditação, porque eu te levo de encontro à sua criança interior, Aquário. E nesse encontro, você vai dar a essa criança que você foi, tudo aquilo que você esperou receber e não recebeu. Então, hoje, você é adulto, visita essa criança e dá a ela tudo aquilo que você gostaria de ter recebido, mas não recebeu. Então, a cura da criança interior. Arcanjo Miguel, Arcanjo, desculpa, Gabriel, te ajudando na cura de criança interior, ou te ajudando a ter um filho, se é isso que você quer. Tá bom? Pra você que já tem filhos, é uma semana ótima pra você tirar um tempo pra desenvolver novas atividades. Por exemplo, de você criar um novo cotidiano com os seus filhos, tá? De você ter mais momentos com todos eles. De repente, reunir todo mundo pra jantar junto na mesa, ou pra tomar um café junto. Criar uma rotina com os filhos. Não uma rotina de obrigações, uma rotina de prazer com os filhos. Ou seja, é aquele momento que eu vou tirar todos os dias, ou três vezes na semana, pra curtir os meus filhos, pra interagir com os meus filhos, pra ter uma troca mais profunda. De repente, pra gente fazer uma oração juntos, de repente, pra gente fazer um passeio, de repente, pra gente ler um livro, pra gente assistir um filme, pra gente só comer mesmo, jantar, tomar café. Enfim, tá? Agora, temos aqui no fundo, também, Arcanjo Sandalfon. Gente, olha isso. Arcanjo Sandalfon. Presentes de Deus. Nós, anjos, trazemos presente de seu Criador. Abra seus braços para receber. Gente, com a carta da criança. Olha isso daqui. Você quer coisa mais clara do que isso? Um presente de Deus vindo pra sua vida, aquário. Tem aquariano e aquariana aqui que vai descobrir uma gravidez, com certeza. É um anjo enviado de Deus pra sua vida. Tá? Se você não quer ficar grávida, se você não quer ter um filho, você vai se proteger. E eu posso estar falando aqui de você conhecendo uma pessoa muito especial. Porque essa carta do presente de Deus, eu posso abrangir pra pessoas adultas. Tá? E a carta da criança eu posso abrangir pra novas pessoas. Tá bom? Então, de repente, pessoas muito especiais aí entrando romanticamente na sua vida. Ou te ajudando, te auxiliando na vida profissional. Mas é um presente. Aquário, perceba. Leia essa carta. É você recebendo um presente de Deus. Abra os braços para receber. E se você perguntou sobre gravidez, tá querendo saber sobre gravidez, gente, fala sério. Isso daqui é um hiper sim. É uma hiper confirmação, né? Aquário. Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de Aquário? O que mais para o signo de Aquário? Interessante, porque também quando eu olhei pra carta, me veio a figura de Mãe Maria, né? Olha só. Enviando também o nenê. Tá vendo? Ai, gente, que lindo. Que lindo, né? A força. A justiça. A justiça. A justiça. Nove de ouros. Eita. Dois de ouros. Eita. Seis de paus. Oh, glória, Aquário. Pode comemorar. E a morte. A morte não, desculpa. Dez de espadas. É porque a figura dessa carta mostra a morte, mostra o velório, né? O dez de espadas mostra o fim de um sofrimento. O fim de situações, ou de relacionamentos, ou de pessoas, ou de qualquer tipo de momento de vida que representa pra você esse sofrimento. Muitos oráculos trazem um dez de espadas como aquela pessoa caída no chão e dez espadas fincadas nas costas, né? Ou seja, é um momento de dor muito grande que acaba, é um momento de decepções muito grandes que acabam e você inicia, né? Você renasce pra essa nova vida. Ou seja, nem tudo está perdido. Ainda há uma oportunidade que você vai alcançar e você consegue vencer a força com a justiça. Você consegue vencer esse momento de grandes lutas, de grandes insatisfações. E a justiça divina lhe traz aqui uma colheita. Lhe traz aqui dinheiro inesperado. Então, espere aí também, Aquário, por lucros inesperados, dos presentes inesperados. Boas notícias, tá bom? Perceba que o nove de ouros é esse momento de muita fertilidade. Então, pra quem está querendo engravidar, é um excelente momento. Um excelente momento. Ou você que está querendo, tá, não quero engravidar, mas como é que eu posso, se eu não quero engravidar, como é que eu posso aproveitar essa energia de fertilidade? Eu posso aproveitar usando a minha criatividade, usando, tirando um tempo pra pensar em novos, pra criar novos projetos de vida, pra criar, de fato, novos hábitos, pra tornar a minha rotina mais saudável, pra explorar novas potencialidades. Ou, de repente, iniciar uma aula de dança, iniciar uma musculação, iniciar o yoga, sabe? Tudo isso muito favorável a essa semana. Por quê? Porque essa colheita, esse momento de vida, exige de você um novo desafio. Dois de ouros. Exige de você se colocar como aprendiz. Então, de repente, vou me matricular num curso de inglês, vou me matricular num curso de pintura. Inicie algo novo essa semana, Aquário. Faça algo novo, algo que está fora do habitual, algo que você, de repente, nunca fez. Uma aula de dança do ventre, uma aula de polidance, né? De repente, uma caminhada, uma trilha, um... Enfim, faça algo novo essa semana. Se coloque, se proponha um novo desafio. Isso vai ser muito revigorante, isso vai ser muito bom pra você. Tem um novo desafio surgindo pra Aquário. E um desafio, um caminho que é iniciado, que traz muito sucesso, que traz muito, né? Traz muita alegria, muita felicidade. Tá bom pra você. Viu? Um novo desafio surgirá em breve. Algo trazido por Deus, algo trazido pela força, dos laços kármicos, dos laços do destino, né? E que te traz muito sucesso, muita realização. O que mais para Aquário? O Diabo. Eita! Veio o deck inteiro, ó menina. Pulou aqui o Diabo. A Imperatriz. Gente, a Imperatriz, quantos e quantos e quantos e quantos são os oráculos que mostram a Imperatriz grávida? Quantos? Porque a Imperatriz é a que dá a luz. É a própria carta da fertilidade. É a própria carta da mãe. É a própria carta desse momento que uma nova oportunidade, uma nova proposta, uma nova pessoa entra na sua vida. É você também precisando... Perceba, você sai de um momento de superficialidade, de dificuldades, que é representada aqui pelo Diabo. Você vence alguns apegos, você desapega... Aqui tá querendo virar, ó. Deixa eu ver quem é. O Oito de Copas, né? O Mudar Algumas Histórias, o Buscar Novas Direções. Tá vendo? Novamente a Justiça, aqui no final. Olha. Representada aqui por essa deusa, né? Da Justiça. Tá? 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 E aqui nós temos a Lua. Trazendo toda a potência do lado In, toda a potência do lado feminino, toda a potência do lado materno, emocional. E o Dez de Copas. Gente, esse Dez de Copas é a própria Carta da Gravidez. Olha isso. Perceba como parece que tem alguém deitado aqui e tá sendo gerado no seu ventre uma nova vida. Então, isso daqui pra esse contexto de gravidez é muito, muito, muito uma confirmação. E aí eu repito, né? Porque eu sei que não é todo aquariano que vai engravidar e vai ter filho, né? Então, até porque muitos não querem, muitos não podem, enfim. Então, se eu olho pra um outro contexto, o Dez de Copas mostra essa ampla satisfação, esse momento de aquário super feliz, esse momento de aquário super satisfeito com esse algo que é revelado. Perceba a Imperatriz com a Lua. Uma proposta chega até você. A Imperatriz com a Lua associada também ao Nove de Ouros. É como se fosse uma surpresa do destino mesmo. Lembra aqui de Arcanjo Sandalfão? Presente de Deus. Nós, anjos, trazemos presente de seu Criador. Abra seus braços pra receber. Então, todas essas cartas me levam pra esse presente que aquário recebe, pra esse desafio que aquário recebe. que aquário passa a vivenciar aí nos próximos dias. Mas eu preciso desapegar mesmo. Perceba que nós temos aqui a força com o diabo. Então, eu preciso vencer alguns medos, algumas superficialidades, algumas inseguranças, soltar mesmo algumas questões que não devem mais pairar na sua mente pra que você possa ter essa tranquilidade nesse novo momento. vi o aquário. E tá muito bom também pra novas pessoas, novas relações, novos encontros acontecendo. Viu? Vamos ver o que mais. O que mais para aquário? sete de ouros. Gente, agora que eu percebi que aqui no fundo, atrás da imperatriz tem uma cegonha, hein? Sete de ouros. essa colheita está a caminho. Algo está no processo de crescimento, ó. O sete de ouros mostra o poder do tempo, o processo de crescimento das coisas, de maturação das coisas. Então, tem esse momento certo, né? Que não é nem antes, nem depois, mas é no momento certo. Sabe? O sol, a própria revelação, né? Se a imperatriz vai dar a luz, aqui ela tá realmente dando a luz, a imperatriz com o sol. Mais uma. As de espadas, a nova oportunidade, a nova proposta, o novo encontro, a nova comunicação, o novo convite. E o três de copas, você é muito feliz, você celebrando, você, de fato, comemorando, né? Fazendo chá de bebê aí. É como se você falasse assim, gente, familiares, olha, tem esse anúncio que acontece da parte de aquário, olha, tô grávida, vou ter um filho, ou, olha, é, conseguir esse emprego, conhecer alguém especial, tem aquário anunciando uma boa nova, porque recebeu um presente de Deus. Aquário, você receberá um presente de Deus. E esse presente de Deus pode ser um filho, pode ser um amor, pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma gratificação financeira, pode ser muita coisa, mas tá muito voltado, sim, pra pessoas, novas pessoas, sejam filhos ou amores, entrando na sua vida. Tá bom? Então, se você não quer engravidar, repito, se proteja, aquário, porque tem muita fertilidade aqui e muita carta me falando sobre gravidez. Tá bom? Então, é isso, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!